Oi, eu sou o Teteu, esse sou eu, e essa é minha mamãe, o nome dela é Mariana, e essa é minha irmã, a Dori, nós somos de Florianópolis, e a gente veio pro Rio pra começar uma nova vida juntos, só que infelizmente teve um acidente e eu tava sem coleira. O pinter de orelhinha caída que atende pelo nome Teteu ficou famoso nas redes sociais desde que a sua tutora, a publicitária Mariana Menegoto, publicou vídeos relatando como seu cãozinho de estimação fugiu e fazendo um apelo para quem o encontrasse devolvesse a sua família. As postagens causaram comoção e uma rede de solidariedade que rendeu mais de 440 mil visualizações mais cerca de 3.300 comentários até o último final de semana. Apesar da mobilização, Teteu ainda não foi localizado, mas a sua dona não perde a esperança de resgatar o animal. Você ainda segura as coisinhas dele, você ainda carrega as coisinhas dele contigo? O tempo todo, o tempo todo. Tem a estrelinha do seu... A almofada dele tá no carro e eu não tiro, não vou tirar e vai estar ali até ele sentar na almofadinha de novo. Teteu, a gente faz trilha, a gente vai pra praia, a gente passeia todo dia, a gente dorme junto. Ele adora, adora, adora tipo mar, sabe? Não ir à praia assim, pegar sol, mas ir dar um mergulho, sabe? Tipo, companhia de comer fora, entendeu? E como tem sido essa rede de solidariedade? Como as pessoas têm tentado ajudar, tem muitas informações? Então, eu comecei distribuindo cartazes, né? E eu vi que não tava dando tanto resultado, né? Aí eu falei, meu Deus, eu preciso achar uma forma de... O Rio de Janeiro é imenso, eu preciso achar uma forma de divulgar essa busca que viraliza, né? Eu até lembrei do caso da Caju, do Caju, que foi um vídeo de um cachorro, de um acidente na BR, em Curitiba, no Caraná, que viralizou o Brasil inteiro, né? E ele foi encontrado por conta disso, sabe? E eu me inspirei nisso, fiz um vídeo, viralizou muito, como tu falou, e no início, teve gente, teve carioca, que mora na França, em Portugal, tá? Ligando, falando que ia compartilhar, que não morava aqui, mas queria, mas que ia compartilhar com a rede de amigos e família, gente de Niterói, tá? De lugares assim que eu nem sabia, tipo, que existia no Rio de Janeiro. Teteu fugiu de casa em Copacabana, na zona sul do Rio, no dia 1º de maio. Durante esses quase quatro meses de busca, Mariana recebeu várias mensagens pelas redes sociais e ligações informando possíveis paradeiros do seu cachorro. Eu continuo recebendo informações e até então, o que eu sei é que possivelmente ele entrou em alguma comunidade, né? E depois, desceu e foi para o apartamento. Eu recebi várias mensagens, inclusive, de pessoas, porque eu sei que é normal, a gente se questiona, nossa, mas o que o cachorro estava fazendo sem coleira na rua, né? Era de noite já, tá? Eram 10h15 da noite e a gente já ia dormir. A gente estava se preparando, né? E eu nunca deixo eles dormirem com a coleira e com a tag, porque eu acho que é uma coisa grande, o animal se incomoda, sabe? Então, sempre na hora de dormir eu tirava a coleira, só que faltaram caixas para buscar lá embaixo. Da mudança. Da mudança, exato. E nesse vai e vem de busca, de pega caixa, põe no elevador, põe... Ele correu, tá? Correu. E assim, ele se assustou com alguma coisa que eu não sei se foi algum barulho, algum que passou, uma moto, eu não sei, tá? E saiu correndo absurdamente, absurdamente. E ninguém, ninguém conseguiu pegar. Segundo relatos recebidos por Mariana pelas suas redes sociais, Teteu foi visto pela última vez nesta localidade, em Copacabana. Ele teria sido reconhecido por moradores, que tentaram pegá-lo, mas ele se assustou e saiu correndo pelas ruas do bairro. Depois desse episódio, não houve mais nenhuma informação do animal. Não ter, sabe, um desfecho, uma notícia totalmente concreta, dá uma agonia, uma expectativa o tempo todo. É constante essa expectativa, entendeu? E aí acaba que... não acaba nunca. Jorge é adestrador e desde 2005 trabalha na captura de animais fujões, com o auxílio de cães farejadores. Tem um treinamento e uma certificação exclusiva pra isso, tá? Não adianta você pegar o cachorro que busca por pessoas desaparecidas e querer que ele busque por um pet. Os sinais deixados, as pistas deixadas por um mascote, ela é muito diferente. Nós temos do gato que ele tem mais, assim, perdas de pelo, pouca descamação e pouquíssimas situações de marcação de almisca, né, com urina, diferente do cão que deixa marcas quando ele transpira, vai pela língua, quando ele tá caminhando, ele faz xixi em determinados pontos. Então, pra cada tipo de animal tem um protocolo exclusivo pra esse processo de buscas. Em 2013, ele fundou em São Paulo a empresa Busca Pet, que atua em todo o Brasil usando recursos como drone, equipe de investigação, material gráfico, câmera de visão noturna e protocolos exclusivos. Por dia, são cerca de 70 pedidos de socorro. Segundo Jorge, casos de animais perdidos são mais comuns do que imaginamos, especialmente em épocas de queima de fogos, festas comemorativas e durante mudança e obras em residências. Se você tá procurando sozinho, a primeira coisa que você deve entender é que não tem um tempo hábil pra se encontrar o seu animal que está perdido, o seu mascote que está perdido. Isso pode levar de dias, algumas horas, até meses, e já teve casos, que são muito raros, mas acontecem, de anos. Recomendações pra quando o seu animal foge. Primeira coisa é, se ele passeia num lugar, buscar locais onde ele está acostumado a passear. Segunda situação, buscar as áreas mais baixas do local, porque lá geralmente vai ter água, a comida e a companhia de outros animais. Então, se ele é sociável, ele vai procurar a companhia de outros cães por curiosidade, querer interagir, essas coisas. Então, é muito provável que ele esteja nesse local. Fazer a fixação de cartazes em vários pontos aonde você costuma passear com ele, nos pontos mais frequentes. Os cães sempre buscam esses mesmos locais. E aí você passa também a conversar com as pessoas, não somente fixando os cartazes. Outra coisa muito, muito importante é você fazer a contratação de serviço, a propaganda paga em redes sociais, porque você consegue aumentar ainda a gama de pessoas que vão ser atingidas e vão observar o posto do seu animalzinho que está perdido. Casos como o do cãozinho teteu, a população tem como ajudar nas buscas e evitar que o animal siga para um abrigo e volte para o melhor lugar do mundo, o seu lar. A quantidade de gente que recebeu o vídeo lá no início e que ainda me manda mensagem e que não esquece, é impressionante. Qual o apelo você faz hoje para uma pessoa que, de repente, possa ver o teteu na rua? Eu peço que a pessoa, além de tentar se colocar no meu lugar e da falta que eu estou sentindo, é tentar entender que tem outro cachorro envolvido. E que essa fêmea, ela tem 11 anos, vai fazer 12 agora. E se tu olhares uma foto dela, quando ela chegou no rio, e quando ela está agora, o envelhecimento dela, assim, ó, é... Não vou dizer enorme porque, né, tipo, para tentar não me impressionar muito, mas... Não me impressionar muito, mas é notório o envelhecimento dela. Eu tenho esperança e eu tenho certeza que ele vai voltar. Eu sei que eu vou tocar o coração da pessoa, é... Eu acredito, por incrível que pareça, eu ainda acredito no ser humano, tá? E eu acho que com amor a gente consegue um mundo de coisas, tá? Pode ser inocente e ingênua a minha frase, mas eu realmente acredito nas pessoas, principalmente quando se trata de animais, tá? E eu acho que já ficou muito claro e evidente que eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero escorrer ninguém, tá? Eu tô tentando de coração fazer com que a pessoa me devolva, né? Você só quer o seu cachorro? Eu só quero o meu cachorro em segurança comigo e só! E deu. Mais nada. Eu acho que já estou. A CIDADE NO BRASIL